Fabrício Barbosa, sobre o mundo das tecnologias, vamos conversar com o Fabrício aqui no nosso Momento Tech do Audiência 9.9, bom dia Fabrício. Bom dia Sabrina, bom dia audiência, e hoje nós vamos falar sobre inteligência artificial. No dia 30 de novembro, a OpenAI lançou a sua nova inteligência artificial, o Chat EPDT, que é uma IA capaz de conversar com seres humanos através de texto de forma natural. Ela parece ser humano, ela é capaz de responder perguntas na base dela e até gerar código. Mas o que diferencia das que a gente já tem hoje? Porque a gente entra em alguns sites, em algumas plataformas, eu não consigo agora me recordar do nome de uma que eu acessei há pouco tempo, mas era relacionado ao meio ambiente, e aí tu entrava ali, tu conversava com ela, começava a fazer perguntas ali em relação a, enfim, tudo que foi relacionado ao meio ambiente. Porque ela é 100% original, ela é capaz de realmente gerar uma conversa. Ela consegue entender o teu contexto e responder. É um ser humano conversando contigo. É, porque na minha experiência com essa específica, chega um momento que tu não tem mais, assim, tu quer, ela não tem a resposta pra ti, chegou ali e aí acabou, assim, tu tem que fazer, ela responde pra ti e não entendi a tua pergunta. E aí fica naquilo, sabe? Porque, normalmente, o que esse tipo de chatbot faz? Ele tem uma base de dados com algumas perguntas, ele pega essa pergunta, compara com as que ele já tem, vê se alguma bate, e se não bater, ele retorna que ele não tem resposta. A GPT foi treinada com base de dados a partir de 2021. Ela tem dados do Twitter, dados de geolocalização, dados de banco de dados de um milhão de empresas. E ela é capaz de gerar uma conversa fluida. Tanto é que existe a discussão se ela pode substituir até mesmo o Google. Porque ela consegue gerar de forma muito arbitrária e rápida texto original. Por exemplo, perguntaram pra ela quem bateria os pênaltis na final da Copa, pelo Brasil, pra que ele não fosse eliminado. A gente tem até imagens disso. E ela foi capaz de gerar uma lista de batedores dos melhores, de batedores de pênaltis do time, pra aquele momento. Em ordem. Interessante, Fabrício. E me diz uma coisa. Ela quer gerar até mesmo a redação do Enem. Pois é, e aí, quando tu falou isso aí, na capacidade dela de gerar textos e tal, a primeira coisa que me foi, foi no plágio ali. Ali, tá na tela. Dos estudantezinhos colocaram ali. Existe essa possibilidade. Então, aí a gente entra numa discussão ética. Porque existe a possibilidade, porém, ela ainda não é capaz de ser 100% fiel a fontes. Se ela substituir o Google, como existem os rumores, ela vai ser um grande disseminador de desinformação. Porque ela é capaz de gerar as próprias fontes. Então, ela pode dar uma informação que parece certa, tem todas as bases pra ser certa, mas que ela literalmente inventou do nada. E isso pode ser um grande problema, não só pra questão acadêmica, de plágio, mas também pra questões como o adversário racial. Preconceito de gênero, preconceito de raça. Porque os textos tirados por ela podem se influir de preconceito. Se assim, quem treinar a base de dados quiser. Sim. A gente teve um caso, alguns anos atrás, que a IBM lançou um bot pra se treinar pelo Twitter. Os usuários do Twitter treinariam esse bot. Em uma semana, o bot se tornou racista. Não porque as pessoas do Twitter eram racistas. Mas porque se criou um desafio de transformar aquele bot no pior ser humano que pudesse existir. E eles começaram a bombardear o bot com todo tipo de discurso de ódio. E de fato, ele virou um... Um disseminador de ódio. E me diz uma coisa, quem fiscaliza? Como é que acontece a fiscalização? A OpenAI, ela foi criada há uns anos atrás pelo Elon Musk. Com a ideia de ser uma fundação sem fins lucrativos, de código aberto e 100% open source. 100% aberta, gratuita. Qualquer um poderia auditar a base de dados, poderia auditar o código e ser um fiscalizador ali. Porém, em 2018, ela começou a receber muito posto de investidor. E se desvirtou disso e criou um braço lucrativo. Que foi até o que fez o Elon Musk se desvincular da empresa. Então, hoje, a gente não sabe nas mãos de quem que é a OpenAI, tá? E quem é que realmente estava escritando esses dados. Tanto é que com a compra dele do Twitter, ele encerrou o acesso da OpenAI à base do Twitter. À base de dados do Twitter. Até que ele pudesse realmente entender o que está acontecendo. Sim. Então, se o próprio Elon Musk tem medo do que pode se tornar uma empresa, entre aspas, que ele mesmo criou há décadas atrás... É de todo mundo desconfiar também, né? Se o próprio, um dos criadores da empresa, é ele mais um cara, não sabe mais por onde que ela anda, quais os rumos que ela está tomando, é algo de se desconfiar. Mas e se, por exemplo, viesse... Existe a real possibilidade dela substituir, de fato, o Google? Ou é só a especulação? Isso é uma discussão que a gente entra, porque, de fato, ela consegue gerar informação, buscar a informação de uma forma muito mais natural. Tu imagina que, ao invés de ter que acessar o Google e fazer uma pesquisa, tu pudesse só entrar numa conversa e conversar com alguém. Então, para seres humanos, ela é mais amigável. Porém, é uma discussão que a gente só vai viver com o tempo. E por que só agora que a gente está... Porque ela foi criada no dia 30 de novembro? Ela foi criada agora? Sim. Ela é recente, então... Eu falei quando a gente conhece o programa, foi criada no dia 30 de novembro. Mas eu achei... Não me fugiu aí. Mas eu achei que já tinha algum tempo aí de criação. Até pela história aí com o Elon Musk e tal. Não, a empresa, a OpenAI, já existe há muito tempo. Então, ela criou, por exemplo, o DAO, que é aquela inteligência artificial que gera imagens. Que ficou muito famosa há um tempo atrás. Porém, o chat GPT, ele surgiu agora, no dia 30 de novembro. Que é o que a gente está conversando agora. Que é esse chat capaz de conversar naturalmente com o ser humano, gerar código, gerar informação, buscar informação. Mas é extremamente recente, Fabrício. 20 dias. Sim. E já está dando um rebuliço. Justamente porque ela é muito poderosa. Ela é capaz de gerar até mesmo uma redação do Enem completa, argumentando, sem fugir do argumento. As fontes, eu já falei que é discutível. Mas ela é capaz de conseguir manter uma discussão concisa. Que é uma coisa que muito ser humano não consegue. Exatamente. Bah, olha. Ela é capaz de gerar um argumento e definir esse argumento até o fim da tese. Isso poderia se tornar um problema, né? A gente já tem muito problema em universidade. de estudante que usa IA, geradora de texto, que não acusa plágio. Porque existem sistemas de verificação de plágio e tudo mais. Porém, essas IAs não acusam plágio. Porque o texto é de fato original. Ela criou ali na base dela, mas não tem cópia de lugar nenhum. É um texto sempre original. Então, a gente já tem essa discussão há muito tempo. E a discussão que o chat APT traz à tona, mais ainda, é a capacidade dele de inventar coisas. Sim. Então, ele pode inventar um dado com números totalmente aleatórios, de uma forma tão concisa, que alguém que não vai pesquisar, vai acreditar. Sim, que é muito essa coisa de desinformação que a gente vê, que as pessoas acabam não conseguindo entender quando a gente fala... Claro que o termo não está correto quando a gente diz fake news e tal, mas quando a gente fala disso e tenta explicar para as pessoas em relação a fake news ou a desinformação, as pessoas acabam não compreendendo o que seria isso. Porque, às vezes, você fala assim, mas não é verdade. Só que o que acaba ficando meio difícil de explicar para as pessoas é que, quando se cria uma fake news, não se está criando uma coisa que... inventando alguma coisa do nada. Pode ter acontecido um fato real em algum determinado momento. Sim, e você só desvirtua a parte da informação. Exatamente, você só muda algum dado ali. É o que a gente chama de geração após-verdade, né? E aí, como é que você consegue explicar, de fato, como é que você consegue fazer com que as pessoas entendam? Porque daí você pesquisa lá se aconteceu aquele evento, por exemplo. Sim, se 80% do texto é verdade, por que ele vai começar a mentir agora? Sim. Então, é... E aqui a grande questão é essa. É complicado. Esse tipo de IA pode, sim, ser um forte aliado para a desinformação. Sim. Se ele é capaz de inventar fontes que não existem, ele pode inventar um texto 100% falso para agir em prol de uma causa. Uhum. E não vai ser culpa da IA. Vai ser culpa de quem gerou o prompt. Mas como que eu vou rastrear quem é que deu o comando inicial para que essa IA criasse aquele texto? Pois é. Então, é uma discussão ética muito grande ainda. Será que esse tipo de tecnologia deve ser público? É óbvio. A gente cria esse tipo de coisa para a frente de pesquisa, para saber se é possível. Uhum. Mas sabendo que é possível, devemos ou não levar à frente? Até que ponto isso é benéfico para a humanidade e até que ponto isso é terrível? Porque é óbvio, a gente está falando aqui do básico do básico. Mas também existe a discussão sobre tirar empregos. Programadores que antes não estavam ameaçados com esse tipo de IA estão ameaçados. Porque ela gera código. E de uma forma bem perfeita, na verdade. Jornalistas estão ameaçados. É capaz de escrever um texto sem pressão original com fontes. Até que pontos fontes são confiáveis é outra história. Mas ele consegue gerar um conteúdo original pautado em alguma coisa. É complicado. É aquela coisa, né? Que a tecnologia está aí e a gente não adianta, né? A gente que decide quem cria, quem consome, que decide se é benéfica ou não. Quem defende o uso de uma tecnologia é o usuário. A gente tem um milhão de aplicações que surgem com um objetivo e enveredam para um lado diferente. Para o Twitter. O Twitter surge como um cliente SMS. Para a mensagem de texto. Por isso que tinha limitação de caracteres. As outras funções, como mencionar alguém, o retweet, enfim, foram criadas por usuários. E depois só que o Twitter implementou. Mas inicialmente algum usuário inventou, aquilo ali se propagou e acabou sendo usado. Sim. Fabrício, eu não sei se tem mais alguma coisa. Agora são 9 horas e 32 minutos. Não sei se tu quer ressaltar mais alguma coisa. Não, por hoje era isso mesmo. A gente volta quinta-feira. Quinta-feira. Então te aguardamos aqui novamente no Audiência 9.9. Muito interessante o tema de hoje. Sim. Gente, agora eu vou chamar um rápido intervalo comercial e a gente já retorna com mais notícias para vocês. Audiência 9.9. Fique bem informado e interaja com a gente nas manhãs de segunda a sexta-feira no Audiência 9.9 da BJ Rádio Web. Ao vivo das oito e trinta às dez horas no Facebook, YouTube, BJ Rádio Web ponto VIP FM ponto net, na capa e no rodapé do portal blog do Juarez, radios ponto com ponto er e nas nossas plataformas de áudio. Entretenimento, esportes, polícia, política, saúde, educação, cultura, horóscopo, previsão do tempo, trânsito, tecnologia, games, justiça, mundo, comentaristas, convidados especiais e muito mais. É aqui no Audiência